Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida, muito obrigado pela sua agradável companhia. Deus vai falar com você, eu tenho a mais absoluta certeza, não importa como você está, Deus tem sempre uma palavra para você, uma palavra de ânimo, de direção, de esperança. E é sobre isso que eu quero falar com você, nesse momento especial, onde você separou tempo para ouvir a palavra de Deus. Mas eu já quero pedir para você me ajudar a espalhar essa palavra, que você envie para todos os seus contatos. Já dá o seu like aqui, porque assim você ajuda o canal e ajuda a palavra a se espalhar na internet. Inscreva-se no nosso canal, deixa aí também o sininho ativado para você receber as notificações. E tem uma palavra muito especial que eu gravei, vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar, que é o Salmo da Família. Você pode apresentar sua família diante de Deus, através da própria palavra dEle. Veja depois o Salmo da Família, esse vídeo aqui, tá bom? Hoje é terça-feira, dia 28 de maio de 2019. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago para você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 62. Vamos ler do 1 ao 5. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como um acerca prestes a cair, Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus. Ó minha alma, dele vem a minha esperança. Eu poderia repetir este Salmo, estas palavras, usando uma linguagem mais atual do tipo O único remédio para a minha alma cansada, para a minha alma aflita, Para a minha alma necessitada de sossego, de paz, de refrigério, É o Senhor. Ele é o único remédio para a minha alma que precisa de descanso. O único que pode me salvar é o Senhor. Se tem alguém a quem eu devo devotar toda a minha vida, a minha fé, a minha esperança, Esse alguém chama-se Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Foi Ele que por amor se entregou por mim numa cruz. Muito, 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 muito antes mesmo de eu oferecer alguma atenção, Alguma importância para Ele. Muito antes de eu pedir socorro, Ele já se ofereceu como meu Salvador. Então Ele é o único que pode me salvar, não há outro nome, A não ser Jesus Cristo de Nazaré. O único que pode me dar segurança, Num mundo de insegurança, Num mundo instável, Num mundo que muda constantemente, Num mundo que causa medo, Preocupação, Ansiedade. Ansiedade. O único que pode me dar segurança, E me tornar inabalável, É o Senhor. Eu também poderia usar as palavras desse Salmo, Para dizer que o mundo está cheio de pessoas más, Gente que não tem misericórdia, Que ao me verem caindo, São capazes de me empurrar, Para apressar a minha queda. Alguns não veem a hora de me ver num lugar de destaque, Para me puxar o tapete. Eles parecem que tem prazer em mentir, Em me caluniar. Até mesmo na igreja, Há pessoas que na minha frente falam coisas boas, Me elogiam, Mas quando eu viro as costas, Tudo isso é verdade, Não é? Parafraseando as palavras do salmista, É isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que o único remédio para a sua alma cansada, É o Senhor. O único que pode salvar, É o Senhor. O único que pode dar segurança, E lhe tornar inabalável, É o Senhor. E o mundo está cheio de pessoas más, Sim, Gente que quer ver a gente cair, E cair do alto, Porque quanto mais alto, Maior é o tombo, Maior é o estrago. Inclusive pessoas que nos cercam, Na nossa roda de amigos, Aqueles a quem a gente chama de amigos, Não é? Eu sei que há pessoas me ouvindo agora, Que teve frustrações, decepções, Com pessoas em quem ela confiou, E de repente se surpreendeu, Essa pessoa se revelou. Tudo isso é verdade, Mas o que eu faço diante disso? O salmista também responde, No verso 5 ele diz, Descanse somente em Deus, Ó minha alma, Dele vem a minha esperança. Como que eu faço para eu, Pôr em prática na minha vida esta receita? Como que eu faço para buscar esse descanso em Deus? Isso significa mudar o meu comportamento, E a primeira coisa que eu preciso fazer, Se eu preciso de cura, Se eu preciso de amparo, Se eu preciso do favor de Deus, A primeira coisa que eu preciso fazer, É uma autoanálise, E ver se eu também não tenho sido assim, Porque há muitas chances de nós também, Sermos pessoas, Como essas que o salmista diz, E isso é muito comum, Não deveria ser, Mas é comum, Sabe por quê? No fundo, No fundo nós somos pecadores, Pessoas limitadas, A gente tem uma forte tendência, A sempre se colocar como vítima, E olhar aquilo que os outros nos fazem, Mas nós precisamos também, Fazer uma autoanálise, E ver se nós não temos agido assim, Na vida de alguém, E se nós temos, Nós precisamos parar com isso agora, Porque a palavra diz, Que quem planta, Colhe, E você sabe, Que na semeadura, Você planta uma semente, Pequenininha, E ela se torna uma árvore, Não é? Então as vezes, Por menor que seja, As sementes que a gente esteja plantando, Elas podem crescer, E depois a gente se assusta, Então a primeira coisa, Fazer uma autoanálise, E ver se eu não tenho sido assim, Com as pessoas, Se eu não tenho, Ótimo, Mas se eu tenho também, Não precisa se achar a pior pessoa do mundo, E imaginar que você não pode mudar, Porque pode, O nosso Deus nos convida ao arrependimento, Nosso Deus nos dá condições de mudar, A segunda coisa que eu preciso perceber, Ou que eu preciso fazer, Ao invés de gastar tanto tempo, Comigo, E com os outros, E aí você me pergunta, Ney, Mas eu gasto muito tempo comigo e com os outros? Bem, Eu não sei como é a sua vida, Mas eu conheço pessoas, Que gastam muito tempo com ela mesma, Sabe aquela pessoa, Que gasta o dia todo preocupada com ela, Ou então com a vida dos outros, No Facebook, Ela quer ver o perfil de todo mundo, Quer ver todas as notícias, Vive se ocupando da vida dos outros, Aí tem aquelas, Que não tem Facebook, Mas tem uma janela, E naquela janela, Ela cuida da vida de todo mundo, E aí o que que acontece? A gente passa um tempo grande, Cuidando da vida dos outros, E aí, Não tem como eu aprender a descansar somente em Deus, Para aprender a descansar somente em Deus, Eu preciso buscar a Deus, De que forma? Por meio da oração, Por meio da leitura, Ou então ouvindo a palavra, Como você está fazendo agora, Experimente, Estabelecer uma disciplina, De estar sempre orando, E buscando a palavra de Deus, Quando você perceber, Que está gastando muito tempo, Com alguma coisa, Que não é Deus, Deixa para lá isso aí, E fala, Não, não, Eu não vou ficar, Gastando uma hora, Duas horas com essas coisas, Eu quero buscar mais a Deus, E então você vai aprender, A praticar esta receita, Descanse somente em Deus, Ó minha alma, Dele vem a minha esperança, A palavra de hoje é, Aprenda a descansar em Deus, E fazer dele, A sua esperança, Mas a gente só consegue fazer isso, Quando a gente deixa de ficar observando a vida dos outros, Ou então confiando nas nossas forças, E a gente se lança nas mãos de Deus, E para se lançar nas mãos de Deus, É preciso buscá-lo, Em oração, E na leitura, E é isso que eu convido para você fazer agora, Vamos orar? Deus maravilhoso, De graça, Bondade e misericórdia, Eu te louvo, Por mais esta rica oportunidade, De me achegar diante do teu trono, Com as minhas petições, Com o meu louvor, Com a minha ação de graças, Eu te louvo, Te agradeço, Meu Deus, Pelo dom da vida, Te agradeço, Pelas milhares de pessoas, Que estão acompanhando essa palavra agora, Te agradeço, Pela disposição, De muitas delas, Que compartilham, Que esparramam essa palavra, Que vai chegando a muitos corações, E assim a tua obra vai se expandindo, O reino de Deus vai sendo implantado na terra, Senhor, Eu quero pedir que tu nos ajude, A concentrar a nossa atenção, O nosso tempo, Em ti, Por meio da oração, Por meio da tua palavra, Nós queremos aprender a descansar em ti, Nós queremos aprender a ficar, Mais e mais dependentes do teu favor, Porque sabemos que o Senhor é aquele que nos ampara, Nos acolhe, E é aquele que pode resolver as nossas crises, Sarar as nossas feridas, Amenizar as nossas dores, Mandar embora tudo aquilo que é mal, E que nos aflige, Só o Senhor é que pode isso, Nós não temos essa capacidade, E nenhuma outra pessoa na terra, Pode fazer por nós essas coisas, Nós dependemos de ti, Queremos descansar em ti, Ajuda Senhor, A cada pessoa que me ouviu agora, A aprender esta lição, A descansar em ti, Como o salmista ensinou, Senhor, Alcança o coração das pessoas aflitas, Angustiadas, Que o Senhor possa operar maravilhas, Milagres na vida daqueles que estão ouvindo agora, E que assim todos possam glorificar, E exaltar, O nome poderoso e santo de Jesus, Eu coloco a minha saúde, E a saúde de todos que me ouvem agora, Diante de ti, Pedindo cura-nos, Sara-nos, E ajuda-nos a estar com saúde, Para continuar te buscando, E pregando a tua palavra, Em nome de Jesus, Agora eu te peço por favor, Ajude-me a espalhar essa palavra, Mande para todos os seus contatos, E que você seja abençoado, Abençoada nesse dia, Tá bom? A minha voz deve estar um pouco diferente, Em razão de uma inflamação na garganta, Mas eu creio que muito em breve, Ela voltará ao normal, Com a graça de Deus, Que Deus te abençoe. E que você seja abençoe. E que você seja abençoe.